Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e galera o negócio é o seguinte vamos aqui ao boletim GTA do final de semana, mas que vai durar até outra semana duas vezes mais recompensa no chamado After Hours, é isso mesmo galera saiu ontem, então é o seguinte, quem tem a balada, não tem né, quem tem a boate vai ter o dobro de bônus agora, todas as suas disputas de mercado, recompensas, tudo então você vai ter o dobro, e é o seguinte também, você vai poder nos eventos, olha tem esse evento aqui, Hunting Pack Remix, que você vai ganhar o triplo de GTA e também tem o RP e GTA Cache também, na cola então você pode participar desse evento aqui de GTA, pode ficar correndo o tempo todo e é o seguinte, tem uma bomba no velocímetro, se você ficar por último você explode aí você perde, mas se não você ganha o triplo de recompensa, show de bola pra esse final de semana né, muito bom, eu gostei também também você pode aproveitar a roda da fortuna, cara eu ganhei um carro, eu consegui ganhar não o que tava na promoção, mas esse aqui olha, tá maneiro, vai até dia 1º de julho você pode tentar esse Scrum Jet The Class, maneiro cara, eu vou ficar tentando é que você tem que lembrar de todo dia entrar, entendeu, 24 horas tem que ficar sem tentar então tem que lembrar todo dia, mas aí, você pode ganhar esse aqui ó, na roda da fortuna maneiro, maneiro, alguém vai ganhar, com certeza e ó, tem desconto também, se você não tiver algum desses itens, olha só, vou mostrar pra vocês o desconto que nós temos aqui ó, 50% na sede do motoclub se você não tem, olha agora, 50% galera, muito bom, muito bom 50% esquemas de motoqueiro, você tem que abrir o esquema, é bom também isso 40% nesse carro aqui ó, Tesseract Pegas Tesseract, pô eu não tenho esse, maneiro mas não sei quanto custa isso aqui né, eu não sei quanto custa, eu vou ver vamos ver, tem mais veículos com desconto ó, Overflow Tyrant 40% Imponente Ruiner 2000, 40%, Imponente Nightshade, 40% de desconto B11 Strike Force, esse aqui é um avião, helicóptero, o que é isso aqui? 40% de desconto, ônibus de festival Vep, 50% de desconto vou entrar lá pra ver, maneiro, gostei, gostei é isso galera, esse aqui foi o boletim GTA V desse final de semana algumas coisas vão até o final da outra semana, até a próxima quinta-feira ou até a próxima quinta, meia-noite e alguns vão até, como esse aqui por exemplo, a Roda da Fortuna vai até dia 1º de julho, é, semana que vem também então é isso aí galera, esse aqui foi um vídeo rapidinho só pra falar de GTA V se você gostou deixa seu like, se inscreva no canal cara, entra lá no GTA Online, não esquece de você pegar aproveitar com descontão cara, descontão de 50% pega o que você não tem e ganha mais dinheiro em GTA, beleza? passa lá, se foi útil pra você deixa o like, se inscreva no canal no seu Twitter, Facebook, nas redes sociais tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.